oi gente tudo bom hoje eu vou fazer um blog eu vou lá para o lago daqui a pouco vou pegar um caiaque alugar um caiaque eu não sei exatamente se vai ser uma hora de caiaque o dia todo lá na hora eu vou decidir e vou dar uma volta no lago e vou levar vocês comigo eu vou só terminar de tomar meu café já estou pronta e aí a gente vai descer tá como a a gente está no verão eu tô aqui do lado de fora eu mando meu café passarinho cantando o barulho da água lá no fundo é muito bom tá então vou terminar de tomar meu café e aí a gente vai pro lago tá e vou levar vocês comigo caiaque hoje tá tchau mostrar um pouco da vista pra vocês dói du nós saímos já de cá e aí 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 nós saímos já de casa farei no posto para comprar gasolina e agora a gente tá passando por dentro da vila do like george e vou mostrar um pouco para vocês o sol só sumiu eu não sei se vai ter caiaque hoje e aí 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 nós já estamos perto aqui e vou mostrar aqui um pouco do lado da vista para vocês e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.